Certamente que quando ele disse isto, havia algum tempo que ele não tinha o privilégio de ir à casa do Senhor. Será que nós quando dizemos, alegreio-me quando disseram vamos à casa do Senhor, o dizemos com o mesmo sentimento que disse David, certamente não. Porque vivemos em liberdade, não estamos impedidos de vir aqui ou de ir ao outro lado, para adorar os senhores, mas é de facto um privilégio o facto de podermos vir à casa do Senhor em paz e em liberdade. Gostaria de me dar convosco esta manhã numa parábola que se encontra restada no capítulo 21 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, e a partir do verso 33, Mateus 21, a partir do verso 33. A parábola tem o título, em algumas versões, portanto ela aparece no contínuo, portanto, como parábola dos oradores maus, mas ela tem o subtítulo que é a vinha dos senhores. Então, vamos ler. Eu vou ler uma versão, eu vou ler a versão, ao meio da revista incorrigida. Ele diz assim, Ouvir ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um balado e construiu nela um lagar e ficou uma torre e arrendou-a a uns labradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos para os lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, operando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejavam o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, Darão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Vinde, matemo-o e apoderemos-nos da sua herança. E, lasando-me ao dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando depois vier o senhor da vinha, que fará àqueles labradores? Dizem-lhes, eles quem? Os ouvintes, os fariseus, aqueles que estavam a ouvir a Jesus, dará a frontosa morte aos seus, aos maus e arrendará a vinha a outros labradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Fiquemos por aqui. Eu não sei se somos capazes de descobrir o que é que esta mensagem ou já descobrimos alguma vez o que é que esta parábola nos quer transmitir. A parábola da vinha. É de notar de que Jesus, quando falava o povo, ele sempre falava de algo que eles conheciam bem. Que estavam bem dentro do assunto. E quando Jesus estava a falar desta parábola da vinha, era bem conhecida. A vinha. Mas não só. Em Isaías, no capítulo 5, é descrita já exatamente a vinha do senhor. E o que Jesus esteve aqui a fazer foi exatamente ampliar a parábola. A parábola da vinha. Nós vivemos aqui numa região agrícola também. Eu próprio também cuido da vinha. Mas é muito interessante a forma como nós cuidamos da vinha. o ano passado, por causa do Jardim, eu tive que fazer o muro. E por causa também do muro, eu plantei mais algumas vidérias. e para que as vidérias produzissem melhor, as mais antigas, as caveias, cujo de alguns nutrientes, e nas mais novas. Não deixei de enxergar tanto mais que no verão porque era bem quente. Mas não fiquei satisfeito por aí. As minhas vidérias estavam um pouco baixas, não estavam todas à mesma altura, e eu lembrei-me de que o melhor era subir os arames e colocá-los exatamente ao nível da cintura. Fiz isso em todas as vidérias e todos os cordões das vidérias. Cuxei-as acima. Tive o cuidado na poda de como é que deveria escolher as varas. Tive o cuidado da empa para aqueles que estão a armar as vidérias. Tive o cuidado de não deixar muito a carga. Depois da valha estendida tirei os olhos que estavam virados para baixo e só ficavam os olhos virados para cima. Quando chegou o momento em que devia tirar a folha, eu tive o cuidado de tirar a folha e as upas ficaram todas à amostra. Isto para dizer-vos o quê? Que quando nós cuidamos das coisas e vou-vos dizer que ano passado quero repetir lá 10% este ano e ano passado para a primeira vintima andávamos lá quatro pessoas não sei quantas horas. E quero-vos dizer que este ano vintimámos em duas horas vinte e dois por seis. Tudo isto porquê? Porque houve cuidado da vinha. Aqui na parábola o Senhor fala de que plantou uma vinha, colocou essa vinha à responsabilidade de alguém e colocou dentro da vinha tudo o que era necessário para que essa vinha pudesse produzir suficientemente. Eu peço desculpa. Podemos dizer que então na parábola o pai de família que se apresenta ali é quem? Deus. 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 O próprio Deus está a pouco. É o dono da vinha. Mas a vinha quem é? O dono da vinha. A vinha é a nação judaica. Acorda-se do vinho que nós cantámos? Foi. Como é que se chamava? Como é que se chamava o vinho que a cantámos ao povo? Foi amor. Foi amor. Foi amor. Foi amor. É verdade que a nação judaica foi escolhida por acaso? Não. Não. Por serem os melhores? Não. Não. Não foi. Mas escolheu a nação de judaica por quê? Por amor. Por Cristo amarelo. E Deus preparou tudo para que aquela nação dos seus filhos fossem felizes e vivessem em alegria numa alegria constante. E por isso o proprietário Deus o nome da vinha quer que ele colocou lembre-se colocou um valado. Eu fiz um número na casa do jamborim. O senhor diz que aqui que pôs um valado na vinha. Não sei se alguma vez nos irmãos já visitaram aqueles castelos que serviam na residência dos reis. Não sei se também se repararam que a maior parte dos castelos a gente não pode entrar sem passar por uma paliçada, ou seja, passar por uma ponte móvel. entre a habitação do rei e a outra parte do exterior havia um grande valado, às vezes com cinco metros ou demais de largura. Quer dizer que para fazerem um assalto era mais difícil. Portanto, aqui o senhor pôs também um valado para que não pudessem saltar. O que é que será, digamos, o valado? O valado ou a sede não nas versões a lei de Deus. E o que é que a lei de Deus faz exatamente para um para o povo? Ela sede como um valado. As pessoas às vezes dizem é, a lei de Deus negativa. Não, 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 não. A lição desta semana falávamos que se porventura Adão e Eva tivessem tomado atenção àquilo que Deus anteriormente lhes tinha dito que nem sequer se ajudou de aproximar da árvore, hoje nós não estaríamos aqui como pecadores mas estaríamos vivendo num reino celestial. É verdade. A lei é um valado é aquela que nos protege. Não matará-se que eu estou a proteger quem? O outro. Não alterará-se que eu estou a proteger quem? A mim e o outro. Honra o teu pai e a tua mãe a fazer o quê? Uma sociedade melhor. E se falámos que fomos para outra parte, o que é o homem sem Deus? Nada. Mas Deus colocou todos os ingredientes, fez tudo o que era necessário para que o seu povo, aquele que foi chamado pelo seu nome, pudessem dar nos seus frutos. Mas se formos para Isaías capítulo 5, logo no verso 3, Deus faz uma interrogação. joguei. Isaías 5, leiam o verso 3, o verso 3 diz o Senhor o quê? Joguei, e a mim, vejam, 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 o quê? E o verso 4 diz o Senhor o quê? Que mais podia fazer para a minha vinha que eu não se tinha bem? Quer dizer, Deus está-se como que é, a interrogar, a colocar-se em julgamento, diz, anda, julguem, vejam vocês, que é que eu poderia ter feito mais para a minha vinha? Isto representa o quê? Que Deus tinha um cuidado especial pelo seu povo, pela sua vinha. Como tem um cuidado especial por cada um de nós. Era natural que Deus reclamasse os frutos. Era os cachos azuis que me vinha reclamar. Era. Não, mas se a videira dá fruto, ela é digna de continuar exatamente como videira. Algumas videiras são bravas, de tal maneira que a gente tem que as cortarem porque elas só estão ao passo a passo. o que é que o senhor pretendia quando diz que vieram os seus servos para vir buscar os frutos? E cadera? Pelos seus frutos sereis. Então, que frutos são estes? Eu também dou frutos. Eu também dou frutos. Eu também dou frutos. Só que podem ser frutos de vida para vida ou frutos de morte para morte. Que tipo de frutos estou eu a dar? É a pergunta que eu posso fazer. Agora vejam, o cuidado era de tal forma que Deus tinha para que o seu povo que tinha o quê? Sacerdotes que tinha o quê? profetas. Para quê? Para que os professes em servir e educar. E é por isso que na parábola diz que Deus também edificou o quê? Uma torre. Uma torre. Sabem que as torres de um modo já são edificadas com o objetivo. qual será o objetivo de uma torre numa grande tinta? Vigiar. É o ponto de observação, não é? Para vigiar. Mas ali quem era o vigia da vinha? Era Deus. Porque desde a saída do Egito que Deus prometeu estar sempre com o seu povo. Para isso eu não vou fazer o quê? O tabernáculo. E ali Deus se manifestava dia a dia. Quando Moisés ia para o Senhor o Senhor se manifestava. Era o próprio Senhor que dava ordens. Rontai. Segui a chamada. E era o próprio Senhor que dizia parai e fiquei com o fim. O templo de Jerusalém. O templo de Jesus. O templo de Jesus. A partir do momento em que foi edificado era a torre. Porque era ali exatamente em que estavam quem? Os vigias. Era ali exatamente em que Deus se manifestava. É verdade. Recorde-se quando Jesus inspirou na cruz do Calvário. O que é que aconteceu no templo? No templo em que estava dividido nas várias secções em que uma delas era o lugar santíssimo e do lugar santíssimo para o lugar santo apenas havia um véu que vedava. No lugar santíssimo só entrava o sumo do sacerdócio uma vez por ano. O que quer dizer que Deus se manifestava naquele lugar mas no momento em que Jesus na cruz do Calvário inspirou e disse que está consumado o que é que aconteceu ao véu? Se me rasgou. Acabou. E acabou. Acabou. Está feito. Estes eram a vinha que não permitiu dar os seus frutos. mavenientes. É roubados. Eles não reparem. Quando nós lemos a história bíblica e vamos ver quantos profetas não foram massacrados. Recordam-se quando Elias fica desanimado lá no canto e Deus lhe aparece e diz o que é que fazes aqui Elias? E há uma resposta de Elias e diz Mataram os seus profetas e só eu fiquei. Porquê mataram os profetas? Porque eles traziam o quê? A superfície. A transgressão do povo de Deus. Ou seja, trazia à superfície o tipo de fruto que eles estavam a morar. Quantos não foram mortos? Quantos não foram presos? Eram estes que vinham exatamente a retomar frutos. Que é a parábola que fala. Até que por fim vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o quê? O seu próprio filho. Para receber o quê? O Espírito. Mas e o que vai acontecer? Vamos para Lucas que é vindo 23 verso 18. Lucas 23 e o verso 18. já está? Lucas 23 verso 18. Aqui estamos num momento em que Jesus foi levado perante o imperador e ele não achando culpa nenhuma dele e lhes apresentou duas hipóteses para acalmar a sua ira. Uma delas era soltar quem? Barabás e a outra era para soltar o quê? Jesus. qual foi a resposta? Barabás. Eles disseram para soltar barabás, não foi? Foi? Sim. Não? Eles disseram para soltar barabás, foi? Foi. A Fátima não está lendo. Não, não foi. Então o que é que eles pediram que soltassem? Barabás? Barabás. Ah, muito bem. Não foi. Está certo. E para condenar a quem? A Jesus. É Jesus. Repara, quem é que vinha reclamar os frutos? O filho da parábola. O que é que diz a malquia? O que é que diz a parábola? Não, agora vamos obendá-los dele. É verdade, porque Jesus foi para o povo daquele tempo. Para os bebeis. Uma fruta. Por quê? Isto é complicado, não é? reparem, aquele povo, quando Jesus veio, pouco ou nada tinha de observância de um Deus da morte. Eles tinham complicado tudo. Diz que há mais, havia mais de 1500 leis alusivas, por exemplo, ao Sábado. Como é que diz a observar o Sábado? é concebida. E tornou-o uma religião de tal forma que era quase impossível alguém ser observador daquela festa. e agora Jesus veio desmascarar-se toda a galetronizia. Vinha mostrar os frutos que eles próprios deveriam ter produzido. ficaram prises? Não. O que é que eles gritaram? E quando Pilatos pergunta então o que farei de Jesus? Eles gritaram o quê? Crucificam-o, crucificam-o. mais entre o capítulo 19 de Lucas e no verso 15 nós podemos ler o quê? Quando Pilatos diz para eles então mas vocês quereis que eu crucifico o vosso rei? E eles responderam só temos um rei e esse rei é César. E eu peito a sua esconda. E Pilatos continuou a perguntar então o que é que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão crucificam-o. 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 Portanto a parábola termina exatamente dessa maneira. Mas Deus diz que o facto de aqueles arrendatários fazerem o que fizeram o Senhor ia ficar-se a sua linha então o que é que o Senhor fez? Na parábola diz o que que Ele desenharia a sua linha a outros arrendatários. Ou seja colocaria a sua linha nas mãos de outros. E quem eram esses outros? Nós. Quem são esses outros? Somos nós. Alberto vai dizer que somos nós. É. Diz-se. A obra que Israel rejeitou Deus executará por bem da sua igreja hoje na terra. Amém? Amém. Mas cuidado irmãos. Nós apenas fomos enxertados porque nós éramos um jeiro e passámos a ser também da Oliveira porque fomos enxertados. Com Cristo nós fomos enxertados no que é de Deus. E desta forma portanto Deus nos diz que a igreja portanto de hoje a quem Deus abençoou a sua vinha a outros nombradores este povo é um povo que estava no passado e tinha os mandamentos e ele disse que este povo é aquele que observa os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 14, 12 diz aqui está a paciência do santo. A questão de quem? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. Agora ficamos comidos por isso. Ficamos do lado ficamos é lógico. Ficamos comidos por isso. Mas será que podemos ficar por aqui? Deus mandou profetas chamando a atenção serve os seus para ir buscar os seus frutos. Por fim veio o seu filho para reclamar os seus frutos. Mas mataram-o. Mataram-o porque não queriam produzir os frutos. Então, nós somos agora o povo de Deus. A igreja universal. Notem. Deus sempre teve um povo. Uma igreja. Como nação de Israel foi rejeitada hoje. É verdade. Mas há lá um povo ainda. No tempo de Elias em que ele pensava que estava só. Sabe o que é que ele disse? O que é que Deus me disse? Havia sete mil que ainda não tinham dobrado e os regros de de Baal. Veio a Inquisição, veio a Idade Média. Deus deixou ter um povo? Não. Sempre teve um povo. E quando nós lemos o que é que foi a Idade Média e quando nós vamos procurando-nos por um lutero, por um equilíbrio, por um tanto João Lúcio e tantos outros reformadores, como Valdenso, por exemplo, nós vamos descobrir que aquela vida dos senhores estava a dar frutos. Os valdenenses então davam frutos de uma maneira extraordinária. Cruziam nas suas vestes, aliás, escreviam várias passagens da Bíblia, metiam-nos no forro das suas vestes e coziam e sempre que eles eram comerciantes, não é? Tinha que se fazer, era a única forma de poderem ir junto do povo, sem serem notados, porque senão eram todo lá. E quando se abria uma oportunidade, tiravam e falavam ao povo. Irmãos, com o povo valdense, nós temos muito a aprender. Viveram momentos de crise, mas souberam exatamente aproveitar a crise para levar o nome e o amor do Senhor aos outros povos. Esta é uma linha ampliada, porque é uma igreja grande. Hoje mesmo, portanto, não somos sectários, não estamos a dizer que os adventistas estão os únicos que se vão salvar. Não, porque Deus é que determina quem vai salvar-se. Deus é que é o juiz. Nenhum de nós é o juiz. Mas mesmo como povo adventista no mundo, podemos agradecer a Deus porque a igreja adventista está espalhada em todo o mundo e em todo o mundo há homens e mulheres sinceros, jovens, crianças, que estão dando o seu melhor, trazendo frutos para a eternidade. Agora, a pergunta que nós fazemos com a igreja é que tipo de frutos estou eu a produzir? Como é que eu apresento o evangelho às pessoas? Reparem que Jesus era acusado de quê? De que ele respeitava tudo. Curava no dia de sábado, mesmo quando vinham passar na seara e os discípulos se aproveitaram das espigas do botrinho para comer diz que eles estavam a fazer maceita. Era isso que é que usava Jesus. Mas Jesus veio apresentar o quê? O evangelho do amor. Sempre me causou muita, muita, muita impressão positiva a forma de um pastor de Goyon, Alejandro Goyon apresentava a sua mensagem. Nunca vi aquele homem falar nem da alimentação nem da pregação de dez mandamentos. No entanto, podemos dizer que milhões vieram aos pés de Jesus através da sua pregação. Não quer dizer que nós não devemos falar da lei de Deus da alimentação e do... Claro, devemos. Mas para Deus tem um tempo determinado. Diz que vindo a plenitude dos tempos Jesus veio. É verdade. E nós temos que ser sábios para que possamos aproveitar o momento certo para dizer a palavra certa no momento oportuno. E aí nós podemos vir com uma grande messe. Agora, como é que eu estou a representar a Deus. Eu vou contar uma história. Não sei se era conhecida. Mas é uma história que eu também. Dois pastores tinham ido fazer conferências fora da sua nação. Podíamos dizer que era uma nação onde eles tinham ido e tinha sido em África. Quando terminaram as conferências eles regressaram ou estavam regressados para a sua casa, para a sua nação. só que eles descuidaram-se e perceberam-se que o tempo era curto para chegarem a horas o avião, o aeroporto. Enquanto dentro do aeroporto eles passaram a correr. Já não aconteceu isso comigo com a minha mulher. Mas o bicho já estava fechado e tivemos que não parar a outra passagem. É verdade. mas naquele momento que eles iam a correr sempre corria mais do que o outro. Há um que atropela uma criança com aqueles tabuleiros de vendas e que tinha um tabuleiro com maçãs e que estava ali a render as maçãs. E ele deu-luba e encostou-se na sua corrida e o que é que aconteceu? A passaram espalharam-se. mas ele envolveu para trás e disse não posso o avião está ali eu tenho que correr e lá ia a correr. Mas a consciência não estava ali com ele. Não. Então o outro quando ele vôo a correr para apanhar o avião quando ele voltou para trás. E quando ele voltou para trás podemos ver a criança chorar. As maçãs estavam todas espalhadas. Ele ajuviou-se e começou a apanhar as maçãs e mal uma colocá-las dentro do tabuleiro da criança. Ele trocou-se e foi e lhe pôs lágrimas na criança. E no fim viu que havia maçãs estragadas e pagou tudo o tabuleiro da criança. E claro perdão o voo. Estava sossegado. Não estava em pressa e nesta altura a criança já sem e com as lágrimas e chutas olhou para ele e faz uma pergunta. Você é Deus! Não, não sou. Mas falou com ele tão líquidas. e quer andar com ele todos os dias. Eu não sei quais são os frutos que eu estou por produzir que são vistos como os outros. Mas eu tenho de fazer o meu exame. Ele também fez o exame dele. A consciência dele não estava tranquila, ele teve de voltar atrás. que eu estou Precisamos muito. Que aquilo dos testemunhos que eu me abenço o que é que os outros estão a ver em mim. Será que são capazes de dizer que este é um filho de Deus? Deus nos ajude e que possamos ser filhéis, amigos, com todos na vida dos senhores. Amém.